E uma mulher de 52 anos foi fragrada por câmeras de segurança colocando fogo em um carro. O caso aconteceu em Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. Segundo testemunhas, o casal briga bastante e após mais um episódio de brigas, o homem de 37 anos teria ido a um bar, o que teria deixado a mulher furiosa. Não satisfeita, ela coloca fogo no carro que pertence ao marido dela. Um caminhão-pipa da prefeitura ajudou no rescaldo do incêndio. O local foi deixado em segurança.